O que é 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 Ah não vai procurar o rio 4, 1, 2, 3, 4 Niam, Niam Lamagra, não radibe Lusaka Niam Lusaka 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 Ndiaba, eleva Ah, wow, thank God Hi, nae, amabusu Oh Hi, sim, pezeca, pezeca Sim, pezeca, pezeca Talipena Mayua drive, chokilapa atimas, question Anda, andapa, nangani amabusu Ah, tenda, temida Unam, compag Fim, vamos lá! Eu vou perder os tempos para você. Estou bem-vindo? O meu... Você também não vai ficar lá fora depois da sua vida? Mas a gente vai ficar lá. E aí? Vamos lá atrás. A gente vai ficar aqui em casa. Eu vou te ficar aqui. Vamos lá. Como eu vídeo! O que você vai? Eu não estou falando o seu lugar. Acho que é o seu lugar. Você sabe o seu lugar, você está aí? É isso aí? Quando você vai com a uma forma e eu vou pegar. A gente vai ficar com aquela coisa. Que você conhece? Chegamos. Já vim, o que já tinha para mim? Que vim, se esqueceram. Mas se gastem. Já vim, é, seu mesmo garital. Há vim ainda ter pular, é, meu? Vai ir embora. Deixa isso. Vou pegar 50. Chega para ter pular. Para ficar ali no garital, você não vai pegar o garital. Não, não sei lá. É, não está, vai pegar o garital. Não sei lá, esse é esse projeto vida, mas tem isso aí para poder cair no garital. Aham, mas então eu saiba. Eu vou pegar. Quem não sou? Como é que você quer dizer? Você não quer dizer? Vamos lá! Vamos para a montar! Gamo! Ah! Vamos pra montar! Vamos para ir lá, você quer que eu possa fazer com isso? Não é impossível! Dado, você pode entrar. Eu nunca perdi a montar minha participação. Você não vai ter mais tempo eu não? Gamo! Gamo! Eu acho que é que eu estou fazendo com você! É bom, não vamos ter luggage! Você não pode vender aqui. Você quer vender um 팔. o 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